Amo você Te encontrar, só quero falar Que meu coração é seu Eu sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar, mas Eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Lucas Araújo Com sentimento Portal do Arrocha Se eu reconquistar o seu amor Só vou poder dizer que dessa vez Vai ser sem dor Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Sucesso! Portal do Arrocha Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor é um sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Chorando eu fiquei Eu parei quando me deixou Quando me deixou Estou com frio e Preciso desse amor Seu amor é um sol Seu amor é um sol Sem ele eu não vivo Vem amor Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Lucas Araújo Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Lucas Araújo Lucas Araújo Daria Daria tudo nesse mundo só Daria tudo nesse mundo só Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Portal do Arrocha Recordações não param De atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história Ficou na minha memória Como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo que vivemos juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade E com ela a solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação Oh não O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Amar, amar, amar Só que a minha vida não tem graça Sem você Lucas Para hoje Você foi embora Mas deixou uma saudade E com ela a solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Amar, amar Só que a minha vida não tem graça Sem você É pra você Que eu mando flores todas as manhãs Viu É você Que faz meu coração Bater a mais de mil Já não sei O que mais eu faço Pra te conquistar Se liga, vende pra seguir Esse seu lugar Esse coração Que só quer te amar Não dá pra entender O meu coração Mudou de amizade Pra louca paixão Então foi dessa forma Que eu percebi Não quero te assustar Ou me iludir Não dá mais Não dá pra enganar Ou querer fugir Não dá mais E esse sentimento Vai crescendo em mim Mas tenho que encarar Essa decisão De me confessar E abrir o meu coração É pra você Que eu mando flores todas as manhãs Viu É você Que faz meu coração Bater a mais de mil Eu já não sei O que mais eu faço Pra te conquistar Se liga, vende pra seguir Esse seu lugar Esse coração Que só quer te amar Lucas Araújo Com sentimento, bebê Não dá pra entender O meu coração Mudou de amizade Pra louca paixão Então foi dessa forma Que eu percebi Não quero te assustar Ou me iludir Não dá mais Não dá pra enganar Ou querer fugir Não dá mais E esse sentimento Vai crescendo em mim Mas tenho que encarar Essa decisão De me confessar E abrir o meu coração É pra você Que eu mando flores Todas as manhãs Viu É você Que faz meu coração Bater a mais de mil Eu já não sei O que mais eu faço Pra te conquistar Se liga, vende pra seguir Esse seu lugar Esse coração Que só quer te amar É pra você Que eu mando flores Todas as manhãs Viu É você Que faz meu coração Bater a mais de mil Já não sei O que mais eu faço Pra te conquistar Se liga, vende pra seguir Esse seu lugar Esse coração Que só quer te amar Ei, coração Com sentimento Portal tua rocha Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei Eu pensei Que fosse fácil Esquecer Seu jeito frágil De se dar Sem receber Só você Sou você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce Essa rotina De te amar Toda manhã Nos momentos Mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor Não tem segredos Sabe tudo De nós dois E joga fora Nossos medos Mais saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Mais saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Lucas Araújo Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce Essa rotina De te amar Toda manhã Nos momentos Mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor Não tem segredos Sabe tudo De nós dois E joga fora Os nossos medos Mais saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Mãe saudade Mãe saudade Vê se troca Mãe saudade Vê se troca Mãe saudade Mãe saudade Mãe saudade Diz pra ela Mãe saudade Mãe saudade Mãe saudade Sair pra quê? Terminar essa conversa Só quem fala é você Explica aí pra ver Se eu vejo em sua pressa A invenção que eu criei Briga sem motivos A cara nem arte mais Não faz amor comigo E pensa que me satisfaz Quer outro prazer Vai lá, faz por fazer Pode até treta Que é outro prazer Vai lá, vai sem amor Posso apostar Se não presto Não me leve em seu olhar Lucas Araújo Com sentimento Se sair pra quê? Terminar essa conversa Só quem fala é você Explica aí pra ver Se eu vejo em sua pressa A invenção que eu criei Briga sem motivos A cara nem arte mais Faz Faz Não faz amor comigo E pensa que me satisfaz Faz Quer outro prazer Vai lá, faz por fazer Pode apostar Pode apostar Que é outro prazer Vai lá, vai sem amor Posso apostar Se não presto não Me leve em seu olhar Me leve em seu olhar Me leve em seu olhar Portal do meu olhar Portal do arrocha Busca Me faz pequena Mas a morena Me aliviador Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena, asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescer de um beijo muito louco Me implodindo aos poucos no universo A desventar a vastidão do teu amor Me toma sem pensar, um gesto muito forte Unindo o sul e o norte do meu corpo Um frágil corpo com a mais pura emoção Me faz pequena, asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescer de um beijo muito louco Me implodindo aos poucos no universo Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena, asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Essa é pra tocar seu coração Com sentimento Com sentimento Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou o som Eu sou seu irmão Eu sou seu irmão Eu sou seu e fim E o meu amor é imensidão Oh, 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 oh Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou o som 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 Eu sou seu irmão, eu sou seu enfim E o meu amor é imensidão É muita paixão no seu coração Perdoa-se, estou te ligando, amor, esse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Duvida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com vida E não sente nada com sua partida Mas com o seu dedo Mas com o seu dedo não se tapa o som Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Eu vou te deixar livre pra voar Pois se quiser ficar Vai ser porque quer Não porque te prendi É paixão! Dói demais chegar longe do teu abraço Me procuro sem você E não me acho O teu beijo me alucina Tuas mãos correm meu corpo Meu susurro em meu ouvido Eu fico louco Eu não vou te prender Se você quiser ir Mas se quiser ficar Eu vou estar aqui Pois na vida Pois na vida aprendi Que ninguém é de ninguém E a gente não tem E a gente não pode perder Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou ficar Eu vou estar aqui Pois na vida Pois na vida aprendi Que ninguém é de ninguém E a gente não pode perder Aquilo que não tem Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Eu vou te deixar livre pra voar Pois se quiser ficar Vai ser porque quer Não porque te prendi Como a borboleta Como a borboleta solta Solta pelo ar Se quiser voltar Se quiser voltar Eu vou te esperar Aqui no nosso jardim Eu vou te deixar livre Pra voar Se quiser ficar Vai ser porque quer Não porque te prendi Com uma borboleta solta pelo ar Se quiser voltar Eu vou te esperar Aqui no nosso jardim Quando eu saí de casa Fui triste vê-la chorar Confesso que não aguentei E logo eu também chorei Foi triste ver o seu olhar Me pedindo pra ficar Mas amor eu vou voltar E vamos nos reencontrar Eu sei que já estou Tão longe de você Pertinho das estrelas Porém sem poder pegar Nenhuma pra te dar Estou perdido no espaço Chorando sem os seus abraços Já estou pra lá de Marte Nem sei aonde vou parar Estou perdido no espaço Já estou pra lá de Marte Se quer saber quem sou Sou um astronauta do amor Eu sei que já estou Tão longe de você Tão longe de você Estou perdido no espaço Estou perdido no espaço Já estou pra lá de Marte Se quer saber quem sou Se quer saber quem sou Sou um astronauta do amor Se quer saber quem sou Sou um astronauta do amor Vem comigo, vem Amor Sei que não dá mais Sei que não dá mais Acabou Entre nós Já não existe mais nada Mas lembro o dia Mas lembro o dia em que você Me falou Jurou Sempre me amar Oh, oh Sempre me amar Sempre me amar Ah Sempre me amar Ah, ah Sempre me amar Ah Já não sei O que vou fazer De repente você De repente você me abandonou Foi muito triste Tudo se acabar Não estou Querendo encontrar Não quero outro amor No seu lugar Venha comigo Oh Amor Eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixar Não Não amor Não vai me deixar 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 Fê Lucas Araújo Amor Sei que não dá mais Acabou Entre nós Já não existe mais nada Mas lembro o dia em que você me falou Jurou Sempre me amar Oh, oh Sempre me amar Ah Sempre me amar Vem Sempre me amar Vai Ah Sempre me amar Ah Já não sei O que vou fazer De repente você me abandonou Foi muito triste Tudo se acabar Não estou Querendo encontrar Não quero outro amor No seu lugar Venha comigo Oh Oh Amor Eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixar Não Não Amor Não vai me deixar Ah Diz aí Não vai me deixar Ah Não vai me deixar Ah Ah Não vai me deixar Ah Vem 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 esse balanço comigo Amido